Música 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 Eita, esquece Gol do Sasha rapaziada Meu Deus Música Só escorou e rolou pro gol Espertíssimo o Fábio Gomes Que bolão rasteiro O Sasha Fábio Gomes tenta bater, vai tentar de novo Tentou arriscar, Dila na área Tentou girar, o Anderson fica com a bola O Atro marca, pênalti Música Eita Porra, jogador de seleção Eu já falei, jogador de seleção Que porra é essa Esquece, jogador de seleção Bateu rasteiro no canto Colocou a Ô Que isso, mané Gol, gol, gol É gol, pô Tem jeito, não tem jeito Tem jeito Recém-chegado, manda a bola pro gol Homem de área Tava ali pra escorar com o pé Esquece, esquece, esquece Esquece Esquece, Atlético jogando muito Tá maluco Antônio Mohamed Antônio Mohamed A Lebre deve estar pensando Pô, jogar na lateral É fria, né Defende, apaga 22 minutos 3 pro Atlético 0 pro Berlândia Escanteio É equipe de verde e branco Ó, gente Caraca, mané Aí o Ademir Porra, esse Ademir joga Deu morre 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 O João Paulo Se estranhou com o Tietê O jogo tava tranquilo Até agora Tava de boa O Gorgi no Benvenuto O Benvenuto tá chamando os corpos O João Paulo E o Tietê Vai passar cartão Ah, o Tietê vai tomar um amarelo E cartão amarelo pro Tietê Tietê, Tietê Calma aí, meu filho Calma aí De Tietê pra Tietê Calma aí Calma aí, parceiro Entra no meio Não, deu mesmo pro Caleb Viu, o Iber? O Caleb já deixou o campo Quem está entrando agora É o 45 Mikael Zagueiro também Da base do ar Ok Não vai ter mais um improviso Aí na Na lateral esquerda, né? Esse é o Matheus Benz Falta do Andemir Falta do Andemir O jogo vai ficando mais quente Mas no placar O cadastro atlético 3 a 0 no Uberlândia Já passamos da metade do segundo tempo Sacha fez 1 a 0 aos 2 minutos de jogo O Arana aos 11 de pênalti ampliou Agora no segundo tempo aos 4 minutos O Fábio Gomes fez 3 a 0 Caralho, tá merecendo, hein? Tá merecendo, hein? Pênalti, porra Esquece Olha o cara aí Olha o cara aí É isso aí, minha tropa Acabou o jogo Que ele fica aí Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Tamo junto Atlético venceu 4 a 0 Amar suma É isso, cara Valeu DJ DJ Cê que não Tcham 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 Para de falar que tu é minha namor Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa Falando pra novinha das casinha que tem minha namor Isso é fofoca Tcham 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 Para de falar que tu é minha namor Tcham 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 Tcham